Fala monstros do R&D, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Fernando TK E no Explicando de hoje, meus amigos, eu vou falar Não sobre o jogador, não vou falar sobre uma calça nem nada Vou falar sobre um cartola polêmico, um cartola brasileiro Um dos principais, com certeza na verdade O mais importante cartola brasileiro de todos os tempos E também do mundo, um dos mais importantes do mundo João Avelange, meus amigos Antes de eu explicar pra vocês, solta a vinheta Bom, o nome dele é muito complicado, então vou ler aqui pra vocês Jean-Marie Faustin Godfreud Será que eu falei certo? Avelange, mais conhecido como João Avelange Nasceu no Rio de Janeiro em 8 de maio de 1916 Mas aí fica a pergunta, nasceu no Rio de Janeiro Tem um nome assim, difícil, né? Bom, Avelange desde cedo se interessou pelo esporte Ele ali, quando era novo, foi campeão carioca juvenil pelo Fluminense Depois também, na parte de natação Ele participou das Olimpíadas de 1936 Lá na Alemanha, aquelas Olimpíadas que o Hitler ajudou a organizar ali Pra fazer aquela propaganda toda do regime nazista e tal Ele foi o nadador olímpico da seleção brasileira, o João Avelange E ele era um cara muito envolvido com esporte, né? Mesmo depois que ele acabou a carreira dele na natação Ele ficou ali na mídia, né? Ele já era um cara famosinho e tal E ele acabou querendo ficar no esporte, querendo investir na carreira do esporte Isso levou ele até a presidência A presidência não Até a vice-presidência da CBD Bom, aí você se pergunta o que raios é a CBD? Bom, eu explico pra vocês que a Confederação Brasileira de Desportos Ou a antiga CBF, né meus amigos? Era chamada de CBD E ele se tornou o vice-presidente da CBD em 1952 E depois em 1958, que foi o ano que a seleção brasileira foi Pela primeira vez campeã do mundo Ele se tornou o presidente Bom, monstros, aí o nosso amigo só subiu, subiu Em 1963, ele começou a fazer parte do Comitê Olímpico Internacional Sendo um dos poucos brasileiros a fazer parte até aquele momento, né? Até aquela altura Em 1974, ele foi eleito presidente da FIFA Principalmente ali com a ajuda do seu amigo Horst Dassler Quem que é Horst Dassler? É simplesmente o fundador da Adidas Se vocês puxarem lá pela memória de vocês Em 1974, foi ali a primeira Copa Em que começou a ter os patrocínios ali, né? Em 1970 você não tinha Em 1974 você começou a ter os fornecedores de materiais esportivos No caso, a Adidas, né? Patrocinando algumas seleções E a Adidas ali começou a fazer bastante dinheiro E aí que o negócio ficou da hora, né? Começou a ter as bolas personalizadas da Copa também Eram da Adidas, Adidas Enfim Foi esse cara que ajudou o João Avelange A ser presidente da FIFA, né? Conseguiu os votos e tal Bom, e apesar dos negócios de corrupção Que eu vou falar daqui a pouco sobre ele É interessante falar que ele ajudou a criar vários campeonatos Como as categorias infantil e juvenil da FIFA Categoria juvenil, categoria juniores E o futebol feminino Ele foi ali um dos grandes idealizadores Ele é um cara que também Que na parte de patrocínios, como eu já disse Junto ali com o Dassler, né? Ele fez o negócio andar, né? O bom dia ia andar Se ele não tivesse ali Eu li bastante coisa relacionada a isso Se fosse outro cara Ia andar de qualquer jeito Mas enfim Foi o João Avelange que estava lá E ele ajudou a fazer esse negócio de patrocínio Marcas esportivas Entrarem ali no mundo do futebol E outra coisa bem notável que dá pra falar dele É que pra ele se manter lá na FIFA Vale falar que ele ficou de presidente da FIFA De 1974 até 1998 Quando foi a Copa da França, né, meus amigos? Então, pra vocês terem uma noção Ele ficou bastante tempo mesmo E nesse meio tempo Ele começou a estruturar Pra que a Copa do Mundo fosse diferente Ele começou a dar mais apoio Pra seleções menores Mas também foi com o seu interesse E essas seleções menores O que ele fazia? Ele falava assim Vocês me mantêm aqui Vocês me dão apoio E eu vou dar mais lugar pra vocês Em Copas do Mundo Em competições internacionais Vou dar mais relevância Vocês vão ter voz Entendeu? Tipo seleções da América Central Da África Da Ásia Ele começou a dar voz Pra essas seleções E elas começaram a apoiá-la Só que aí, moços Vocês começam a ouvir a parte Do esquema de corrupção Que é o que surge O nome de João Avelange E vamos voltar lá em 1974 Quando ele foi eleito Pela primeira vez O presidente da FIFA E lá Tem gente que diz Gente mais especificamente O pesquisador Andro Jennings O jornalista investigativo Perdão Ele é autor do livro Fall The Secret World of FIFA Bribes, Volt, Rigging And Ticket Scandals Vocês querem ler Eu li um pouquinho Eu achei bem interessante Bribe é suborno Voltring é como se fosse Um voto guiado O voto comprado Escândalo de ingressos Enfim Nessa pegada aí Esse cara aí Que é o criador Que era o Dastler O Horst Dastler Que foi o cara que ajudou A pôr o nosso amigo Avelange lá Lá na FIFA Ele comprou delegados Pra conseguir esses votos Pro Avelange ficar lá E nessa O Avelange falou assim Não, muito obrigado Muito obrigado Eles ficaram amigos E dois anos depois O que ele fez? Ele teria passado Ali os contratos Das principais competições Mundiais Organizadas pela FIFA Para o Dastler Pra ele comercializar Pra ele vender as marcas dele Pra ele fazer acordos Com televisão E isso É muito legalzinho Mas Isso ficou no passado Só que o principal esquema De escândalo Realmente envolvendo Do Avelange Que também envolvendo Uma figura Bem conhecida De vocês Com certeza Que era o Ricardo Teixeira Ricardo Teixeira Que era o gênio Do Avelange Que foi presidente Da CBF Por bastante tempo Teve até aquele Escândalo Do apartamento Que ele teria comprado Com uma grana Do super faturamento Do jogo Portugal e Brasil Que o Brasil Ganhou lá 6x2 Você deve lembrar disso De 2008 Mas enfim Foi esse escândalo Da ESL Primeiro vou explicar O que é a ESL A ESL era uma empresa De marketing Uma das maiores empresas De marketing esportivo Do mundo Que gerenciava Várias competições Ao redor do planeta E ali de 1992 Até o ano de 2000 A ESL ficou responsável Por algumas competições Da FIFA Cuidar da parte de marketing Da parte comercial Não era relacionada Em si a contratos De televisão Mas era relacionada A parte de marketing Divulgar e tal Estas empresas Ganhar grande E descobriu-se Que o Ricardo Teixeira E que também O João Avelange Principalmente o João Avelange Estavam recebendo propina Da empresa Para conseguir facilitar Com que ela entrasse No mercado do futebol E aí foi descoberto Não só ele Foi também o Nicolás Leós Que é o ex-presidente Da Comerbol Que também já faleceu O Joseph Blatter Todo mundo sabia Que ele estava junto Mas ele foi isento Anos depois Sabe-se que ele se envolveu Em outros esquemas de corrupção E diz a BBC A BBC A emissora britânica Que o João Avelange Chegou a receber Um milhão de dólares Cerca naquela época De 1.7 milhões de reais Para conseguir facilitar Esses contratos Para a empresa E um detalhe Que eu não contei aqui ainda É que quem era Dono da ISL O nosso amigo Dassler Que era o cara Que colocou o João Avelange Na presidência da FIFA Lá em 1974 A Adidas A Adidas Segue como uma das maiores Patrocinadoras da Copa do Mundo Mas a ISL Decretou falência No ano de 2001 E descobriu-se Que lá no meio Daquela empresa Depois que foi feita Uma investigação E tal Tinha um rombo De mais de 300 milhões De dólares Era uma grana Que tinham tirado E ninguém tinha É, deviam ter reparado Devem ter reparado Mas ninguém investigou 300 milhões de dólares Naquela época Era dinheiro Mais que hoje ainda E apesar de sair da FIFA Em 1998 Como presidente Realmente Ele foi como presidente De honra Por bastante tempo Até o ano de 2013 Quando aquela investigação Já começou a pegar E as pessoas começavam A falar o nome do João Avelange Ele seria investigado Ele já estava velho De repente não queria ser preso Não queria receber nenhum Não queria ser xingado Linchado e tal Não que ele não fosse Nunca as pessoas Não soubessem Que ele tinha roubado bastante Mas enfim Também renunciou ao cargo Lá no seu comitê olímpico No comitê olímpico Que ele recebeu lá nos anos 60 Ele fazia parte Até aquela época De 2013 E ele renunciou também Esse cargo E sempre se recusou A falar em entrevistas Sobre o assunto Bom e para finalizar esse vídeo Eu vou falar que o João Avelange Faleceu ali em 2016 Quando ele já tinha completado 100 anos de idade Ele faleceu como um cara Que inovou o futebol mundial Um cara que mudou A forma de a FIFA atuar Um cara que mudou A forma das competições Que ajudou a criar Futebol feminino Outras categorias Fez muito bem Para o futebol brasileiro E mundial Para o esporte mundial Só que também Um cara que tem Um outro lado da história Um lado corrupto E isso nos levanta uma questão Será que muitos Muitos caras Que a gente acha Que não são corruptos Muitos caras Que influenciaram o esporte E outras áreas do mundo Será que eles também Não tem esse pingo Do João Avelange A gente não sabe Ou a gente sabe Mas é uma parada inconsciente É uma coisa que a mídia Ainda não condena Fica aí a discussão Para vocês pensarem Em algum nome Que venha à cabeça De vocês A mente de vocês Se vocês tiverem algum nome Deixem aí nos comentários Se vocês tiverem alguma dica Alguma crítica Enfim Deixem nos comentários Tudo aí Curta o vídeo Se inscreva no canal Ative o sininho Façam tudo isso daí Sigam a gente Nas nossas redes sociais Monstros Beleza? E eu com essa bela camisa Do 15 de Piracicaba Desejo a vocês Um belo dia Uma bela noite Uma bela tarde Beleza monstros? E até a próxima Valeu! Tchau